Alô, é da pitiçaria, nesta noite eu gostaria de fazer um pedido muito especial Vai anotando minha filha, dá lugar nessa caneta, anota, abre seu cardápio comigo Na página de número 2, pizza de número 7, que diz assim Pizza de carne seca com calabresa 1, não manda cancelar Pede pro pizzaloi, pizzazoite, pizzalare, pizzacharabacanta Pede pra ele descer o azeite nessa pizza, que quanto mais azeite, quanto mais óleo, mais a unção transborda Pede pro motoboy, trazer a unção da carruagem de fogo